Ei, você! Vamos fazer um resumo sobre o filo dos quinidários selenterados? Vamos estudar comigo zoologia? Vem comigo, agora! E aí, fofinhos! Beleza? Sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, o canal no qual a gente responde questões, a gente vai revisando o conteúdo, a gente coloca resumindo o quadro e dessa forma você vai revisando o conteúdo, aperfeiçoando o seu conhecimento e vamos juntos num projeto até a sua aprovação, tá bom? Essa lista que nós estamos respondendo agora, tá gente? É a lista do número 23 sobre zoologia, pode procurar essa lista, tá lá na barra de tarefas do nosso canal, tópico sobre, lá tem o material de apoio ao nosso aluno. Essa questão que nós vamos responder agora, tá gente? É a última da lista sobre zoologia, lista do número 23. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Sobre os quinidários, é correto afirmar que? Questão bem simples, tá gente? Anunciado direto, que fala sobre quinidários. Aí eu vou fazer um resuminho pra vocês sobre esse filo agora, tá certo? Colocando aqui, pessoal, que eu coloquei já o título, ó, filo dos quinidários, vou colocar aqui alguns exemplos famosos de quinidários, começar logo com esses exemplos, ó. A hidra, a obélia, os corais, a anêmona, a água-viva e tantos outros representantes, né? Então aqui nós temos alguns exemplos famosos de quinidários. Vamos para as características gerais dos quinidários, ó, percebam. Quinidários são organismos aquáticos, exclusivamente aquáticos. Eles possuem simetria radial. Detalhe, pessoal, simetria radial a gente só encontra nos quinidários, em alguns, muitos poríferos, né? Não são todos, mas muitos poríferos. Muitos poríferos são assimétricos. E nos equinodermos adultos, são os únicos animais aí que nós vamos encontrar essa simetria radial, né? Vem pra cá. Eles são, ó, diblásticos, quer dizer que tem dois folhetos embrionários em sua estrutura, tá? Eles têm, ó, sistema digestivo, ou digestório, né? Incompleto, sistema digestivo incompleto, gente, é quando o organismo tem boca, mas não tem anos, nem tem cloaca. A boca, ela funciona como entrada de alimento e saída de resíduos, tá? Então, é sistema digestivo incompleto. Foi o primeiro filo a ter sistema digestivo, né, gente? É tanto que esses quinidários aqui, ó, eles também podem ser chamados de selenterados, ó. E esse nome selenterado, ele faz referência à cavidade intestinal. São os animais que pela primeira vez tiveram sistema digestivo, tá? Outra coisa interessante, ó, gente. Esse filo dos quinidários é um filo que vai ter, ó, sistema nervoso difuso. Isso é uma exclusividade, tá, gente? Dos nove principais filos animais que nós estudamos no ensino médio, tá? O quinidário é o único filo que vai ter essa característica de sistema nervoso difuso, tá bom? Então, essas exclusividades, elas são importantes. Elas voltam e meia caem em provas, tá? Os quinidários, ó, podem ser césseis. Ou livres natantes. Organismos que podem ser fixos ou se deslocar, nadarem, tá certo? Nós podemos encontrar nos quinidários duas formas, né? Forma de pólipo. Ou a forma de medusa. Interessante, tá, gente? Que muitos organismos vão apresentar, muitos apresentam, o que a gente chama de metagênese. Essa metagênese, pessoal, é a mesma coisa que alternância de gerações. Então, tem muito quinidário que vai ficar alternando, ó, pólipo pra medusa, medusa pra pólipo. Quando o pólipo reproduz, reproduz assexuadamente, forma medusa. Quando a medusa reproduz, reproduz sexuadamente e forma pólipo. Então, isso seria a alternância de gerações. Isso não é exclusivo de quinidários, não. Isso acontece também com plantas, tá, gente? Mas os quinidários são bem conhecidos por terem essa possibilidade aí de alternância de gerações, de metagênese, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, que a gente pode colocar aqui pra vocês é que os quinidários apresentam um tipo de célula chamada de quinidócito. que nós também chamamos de quinidoblasto. Essa é a principal célula dos quinidários, tá, gente? É uma célula que está relacionada às funções de... Vamos botar assim, ó. É uma célula urticante. que teria um papel importantíssimo relacionado à captura de alimentos e defesa contra predadores. Defesa contra predadores. Em termos de desenvolvimento, tá, gente? Só pra gente fechar aqui, os quinidários apresentam um desenvolvimento indireto e eles produzem uma larva chamada de plânula, tá? Larva plânula ou parenquímula, beleza? Então, vamos agora analisar cada proposição e ver se a gente encontra a resposta a partir do nosso resumo, beleza? Vamos lá junto. Sua digestão é exclusivamente intracelular. Gente, a proposição está incorreta. O único filo animal que tem digestão exclusivamente intracelular é o filo dos poríferos. Isso é responsabilidade principalmente dos conócitos, tá? Vem pra cá. Observa o nosso resumo que a gente colocou os quinidários têm sistema digestivo incompleto. Eu disse pra vocês que ele foi o primeiro filo a ter sistema digestivo. Então, a digestão já é extracelular. Todo mundo que tem sistema digestivo tem digestão extracelular. Nos quinidários, essa digestão continua também intracelular. Então, tem os dois tipos de digestão. Mas ele não tem somente gestão intracelular. Descarta a letra A. Letra B. Os tipos morfológicos denominados pólipos são considerados livre-natantes. Gente, os organismos que são livre-natantes desse grupo normalmente são da forma de medusa, tá? Os pólipos normalmente são césseis. Existem pólipos que se locomovem por cambalhotas, tá? Mas, normalmente, quando a gente fala em livres-natantes ou livre-natantes, como a proposição trouxe aí, essa aí faz referência aos quinidários na forma de medusa. Está incorreta a letra B. Letra C. Os principais representantes são as medusas e as esponjas. Medusa, tudo bem, tá, gente? Medusa é uma forma de quinidário, né? Mas a gente não pode falar das esponjas, né? A esponja é porífero. Faz parte de outro filo animal, tá? Se aparecesse aí caravela, a vela, foi um exemplo que eu nem coloquei aqui, também poderia ser, né? Se aparecesse aí a cebola da praia, né? A gente costuma chamar de cebola da praia aqui, né? Água viva. Poderia fazer referência ao quinidário. Mas esponja... Não, esponja é porífero, tá? Pode descartar essa letra. Letra D diz assim, possui célula especial chamada de coanosto. O coanosto, gente, eu já expliquei pra vocês na letra A, o coanosto é uma célula típica de poríferos, que é grande responsável pela captura de alimento e pela digestão intracelular, digestão exclusivamente intracelular dos poríferos, tá bom? Sobrou apenas a letra E, tá? A gente pode marcar aí. Essa é a resposta. Ela diz assim, são animais que apresentam dois folhetes embrionários. Olha aqui no nosso resumo, ó. A gente colocou pra vocês que os quinidários, eles são organismos diblásticos, tá? Tiago da produção agora vai colocar pra vocês, aí uma foto, né, bem destacada aí desse resumão que a gente fez, pra vocês poderem fazer as anotações com mais qualidade, tá certo? Se você gostou da resolução dessa questão, se você gostou dessa lista sobre zoologia, vem, tem muito mais aqui no nosso canal pra vocês, tá? Compartilha os nossos vídeos, vamos ajudar a disseminar essas nossas aulas, tá certo? Vamos juntos estudando nesse projeto da sua aprovação. Eu, você, vamos juntos estudando até a sua aprovação. Tchau, tchau. Tchau.